Eu esqueci de dar uma notícia sobre vacinação muito importante no próximo sábado, sábado agora, a gente vai ter o dia D de vacinação contra a Covid-19 em toda a Paraíba. Então, já que a TV Tambaú tem alcance total em toda a Paraíba, sábado, dia D de vacinação contra a Covid e aí, de acordo com o secretário-geral do Medeiros, mais de mil salas de vacinas devem estar abertas, aplicando as doses aí em todas as cidades do Estado. Detalhe, Ana, eu vou precisar agendar? Não, você só vai precisar chegar e tomar a sua vacina. Olha que notícia boa. O objetivo é facilitar a vida dos paraibanos e paraibanos. Aqueles que têm dificuldade no aplicativo, no site, não precisa mais. devem se dirigir às salas de vacinação. Sábado será o dia D da vacinação. Todos os paraibanos e paraibanas mobilizados, envolvidos. Temos de ter o conceito da importância da primeira e a segunda dose em relação à variante Delsa, porque só assim você estará se protegendo e protegendo sua família e todos que o cercam. Então, sábado, vacina Paraíba. Como será esse processo? Serão quantas salas para esse processo de imunização? A partir de que horário? Cada prefeitura vai adotar um sistema diferente ou será unificado através da secretaria? Isso é uma autonomia dos municípios. Geralmente, começam às 9 horas. Teremos amanhã e à tarde do sábado disponível para que você vá à sala de vacinação. São mais de mil salas de vacinação em todos os estados, abertas, disponíveis. Não há necessidade de marcar nada. Você deve se dirigir e aplicar a sua vacina que está disponível. Como é que funciona em Jumpeçô, em Campina Grande, municípios onde existe a exigência do agendamento prévio para que aconteça esse processo de imunização? E eu digo com propriedade que muitas pessoas acabam procurando a gente nas ruas, secretário, e falam assim, eu não consigo agendar, eu não tenho acesso à internet, eu não tenho um celular, smartphone. Então, esse é o momento para essas pessoas. Exatamente, por isso que foi criado o dia a dia da vacinação, sábado, todas as salas de vacinação abertas, não há necessidade de agendar nada. Você se dirige para lá e recebe sua vacina no braço. Secretário, todos os municípios já receberam vacinação relacionada à primeira dose, temos a cobertura aí de 100% da Paraíba? É, a primeira dose nós remetemos ontem, a última remessa para que todos os paraibanos e paraibanos tenham a primeira dose já aplicada naqueles acima de 18 anos. E a partir de agora estaremos recebendo até o dia 3 de outubro 370 mil doses da Pfizer, esta semana 80 mil doses da Coronavac, 90 mil doses da AstraZeneca. Então, tem vacina para todo mundo. Tem vacina para todo mundo, tome a vacina, pelo amor de Deus. Você viu aí que o nosso paraibano, ministro Marcelo Queiroga, pegou Covid, pelo amor de Deus, tome a vacina. Então, sábado, de uma ponta a outra da Paraíba, todo mundo se vacinando, tá bom? 7h46. Olha essas...